Oi, pessoal! Nós somos da Escola Marco Polo de Criatividade e estamos aqui para apresentar alguns movimentos de câmera para vocês. Primeiro movimento, panorâmica. A panorâmica é um movimento que a câmera faz horizontalmente em torno do seu próprio eixo. Esse movimento pode revelar mais do ambiente que está sendo registrado. Segundo movimento, tilt. O tilt é parecido com a panorâmica, mas é um movimento vertical em torno do próprio eixo. Este movimento pode revelar mais dos personagens, de cima para baixo ou de baixo para cima. Terceiro movimento, traveling. No traveling, a câmera sai do seu lugar de origem e percorre o espaço. Quando ela percorre o espaço indo para a frente, chamamos de dolly. Quando ela recua junto ao personagem, chamamos de dolly. Quarto movimento, zoom. O zoom é o movimento da lente da câmera. Quando ela se aproxima de um personagem ou objeto gravado, chamamos de zoom in. Quando ela se afasta, chamamos de zoom out. Quinto movimento, passagem de foco. Este movimento da lente trabalha com diferentes profundidades de campo. O foco varia entre os objetos mais próximos ou distantes da câmera. Último movimento, vértigo. Vértigo é o movimento que dá a sensação de vertigem. A câmera se aproxima enquanto a lente faz um leve movimento para trás. Este movimento é uma criação do diretor Alfred Hitchcock. Então pessoal, esses foram alguns movimentos de câmera. Espero que vocês tenham gostado. Foi?